O filme de hoje é a experiência da Islândia. A gente vai conhecer a história de um dos primeiros países a quebrar com a crise econômica internacional de 2008. A Islândia é uma ilha no oceano atlântico ao norte da Europa. Uma sociedade desenvolvida e próspera com altos índices de educação e cultura. Como uma nação tão avançada e supostamente rica pôde ir à falência de uma hora para outra? É o que o documentário produzido na Holanda procura explicar. O filme mostra como é frágil uma economia baseada em especulação financeira. E como funcionou a aventura dos bancos locais que começaram a buscar dinheiro no exterior para emprestar aos islandeses. A população, encorajada por juros mais baixos, aderiu ao crédito fácil. Um jogo financeiro desastroso, sem garantias, nem controle, que acabou bem mal para os 320 mil habitantes do pequeno país. Moeda desvalorizada, aumento de impostos, desemprego, corte de salários e benefícios sociais foram as consequências imediatas. Os bancos foram nacionalizados e a conta bilionária ficou para os islandeses que começaram a se mobilizar para escapar do naufrágio. Quem são os culpados? Quem são as vítimas? A experiência da Islândia pode funcionar como um laboratório para a gente entender a dinâmica da economia global. E serve de exemplo para que outros países não repitam os mesmos erros.